Olá amigo gamer, vem comigo mais uma pista, mais uma prova aqui do MotoGP 2020, lembrando que eu estou jogando todas elas e colocando meu canal no YouTube para quem estiver começando como eu, sou amador nesse jogo, nunca havia jogado MotoGP na minha vida, estou na décima segunda prova se eu não me engano, progredindo prova a prova, a última corrida foi muito bacana, muito emocionante, consegui jogar com a imagem dentro da moto em primeira pessoa, que é o jeito que eu gosto mesmo, não havia conseguido ainda e na última me diverti, é outro realismo, se você conseguir chegar nesse nível de jogar dentro com a visão do piloto ali, realmente tente porque vale a pena, a noção de velocidade é outra, completamente diferente. Eu vou começar hoje olhando de cima ainda, até porque eu não conheço a pista que vai vir agora, primeira vez que eu vou jogar, então eu vou iniciar por cima, mas logo que eu conseguir vantagem perante os adversários, eu vou trocar de câmera. Outra novidade, vou deixar aqui o gráfico com as informações do meu PC, lembrando que você que precisar fazer um upgrade aí no seu PC para jogar algum game, acesse aqui na descrição, tem o link da nossa loja de computadores e periféricos, fornecemos todos os tipos de produtos e serviços para você, tá bom? Computadores, placas de vídeo, placa mãe, processador, PC completo, tá bom? Tem esse PC que eu estou jogando inclusive, está anunciado lá na loja, verifique, placa de vídeo NVIDIA GTX 1650, 4 GB de memória, tenho 8 GB de RAM, meu PC aqui, o processador i3, esse jogo requer um i5, mas o i3 aqui de nona geração vai bem tranquilo, consegue um valorzinho um pouquinho mais baixo com esse processador aqui, né? As principais informações então com relação ao PC que eu estou jogando, né? Basicamente a placa de vídeo, 4 GB a 1650, né? A 1050 é a GTX 1050, é o mínimo que ele requer, né? Aqui eu estou com uma mais superior, é a 1650. E o i5, i3, né? Um i5 de terceira, quarta geração, teoricamente é inferior a esse i3 aqui de nona geração, é top de linha mesmo esse processador aqui, muito bom, PC básico, a um custo aí de 4 mil e alguma coisa, 400 e alguma coisa, você consegue jogar esse game aqui, qualquer outro game do mercado, roda tudo que tem disponível nesse momento. Então acesse nossa loja, verifique lá, temos bons preços para você, enviamos via correio, enfim, tem várias formas de negociação, tá bom? Descrição que você acessa. Então vamos lá, mais uma versão aqui desse game, repito, nunca havia jogado MotoGP, eu era do tempo da Fórmula 1, faz muitos anos que eu não jogava mais e resolvi voltar, eu sou motociclista na vida real, né? Então resolvi, pensei para mim, eu tentei há muitos anos atrás jogar MotoGP, não consegui, achei muito difícil e desisti, né? Aí eu pensei, ah, eu piloto lá fora, será que eu não vou conseguir jogar esse jogo? Não é possível. Aí fui tentar novamente e cá estou, me apaixonei por esse jogo, na quarentena não tiver o que fazer, um game é uma ótima opção, vai por mim, hein? Tá aí estressado na quarentena, tire duas horas por dia ou por semana ou por mês e jogue, joga da maneira que eu jogo aqui, assim que eu gosto de jogar, a extensão da prova sempre 100%, faço o Q1 e o Q2, que é a qualificação, né? Depois a corrida em 100%, é concentração total no jogo, esse negócio de jogar 5, 6, 7 voltas aí não me agrada. Eu estou jogando aqui no nível de dificuldade mais baixo de todos, como eu já disse, sou novato, né? Porque você precisa vencer também, se nenhum ser humano fica em nada, você não vencer, né? Tem que ter a vitória. Aqui eu corro basicamente contra mim mesmo, contra os meus erros, né? E porque os adversários são inferiores a você, você ganha deles na freada, né? Daí se você cair na curva, enfim, você vai perdendo um pouco de tempo. Mas conseguindo pilotar sem quedas ou com poucas quedas, você vence tranquilamente e se diverte, né? Dificuldade aqui, easy, né? Fácil, 20%, é a mínima, né? Fico só pensando aqui, já estou meio divertido assim, imagina aos poucos começar gradualmente a subir essa dificuldade top, né? Então estou aqui na décima segunda, é isso? A prova da Áustria agora? Ah, prova anterior, Berno, assisto o vídeo, que legal, muito divertido, que circuito, uns dois ou três aqui, ou quatro, talvez não achei tão legais, mas os outros todos, o GP dos Estados Unidos é muito bom, Berno, que foi a última, o Qatar, excelente, tem várias provas, bom, cada prova tem o seu charme, né? Eu gosto de assistir as provas na TV também, então jogar aqui junto com os caras, aí é top. Escolhi o Valentino Rossi, me arrependi, na próxima, próximo campeonato eu vou colocar o meu nome aqui, até para ter meu nome, enfim, e poder correr contra o Rossi também, é que é legal, então aqui é um adversário de ponta a menos, né? E as configurações da moto, não estou mexendo em nada, a marcha, a moto faz automaticamente, o freio também, não tem danos, então posso cair à vontade, não vai estragar durante a prova, enfim, realismos que você pode inserir com o tempo, e ele faz a marcha e também freia, a primeira coisa que eu vou mudar é mudar isso aí, logo que eu adquiri um pouco mais de prática, frear e fazer marcha, isso é um espetáculo. O único defeito, entre aspas, eu jogo no PC, né? Jogo no teclado, eu era acostumado com o Grand Prix 13.4, onde para fazer marcha, você acelerar e apertar o botão, subir a marcha, soltar o acelerador e apertar o mesmo botão, descer a marcha. Na moto seria mais realista se fosse assim, infelizmente não tem essa opção, são dois botões, um sobe e um desce. Um detalhe, né? Mas poderia ser dessa forma, seria mais inteligente, né? Mandar um e-mail lá para os criadores do game, seria mais legal, não sei, eles não devem priorizar muito o PC, né? Mas é o jeito que eu gosto de jogar, aquele controle de Playstation não me serve, não. Tem que ser na mão aqui, usar as duas mãos. O ideal seria um simulador, obviamente, mas não tem, mas o teclado já faz bem o seu trabalho. Mão esquerda acelera e freia e também o freio dianteiro e traseiro e a aceleração, né? O freio é automático, mas você precisa frear quando tiver uma moto na sua frente para não bater, né? Eles freiam bem antes que você, então, se você não cuidar, você acerta a traseira deles. E à direita, ponto e vírgula, aqui eu vou dirigir a moto. Vamos lá, então, próximo GP aqui do meu campeonato. Você vai se inscrever no canal aqui embaixo, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você recebe todos os vídeos. O canal aqui é voltado para informações. E os games, por que não, né? Informação para quem está começando como eu, pode acompanhar meu desempenho e a minha evolução. Compartilhe com o seu amigo gamer para que ele também receba as várias dicas que eu já trouxe aqui em todas as provas. Não tem GP na TV, então o negócio é jogar, né? No PC para não ficar sem, né? Vamos lá. Primeira vez que eu ponho aqui os gráficos também, vou acompanhar se eu conseguir durante a prova. Vou acessar o vídeo depois, né? Então vamos lá, Red Bull, Áustria, top aí. GP da Áustria, nosso próximo campeonato. São 20 GPs, né? Estou no décimo segundo, ocupando a segunda posição no campeonato. Aqui você pode ativar, eu nunca joguei nessa pista, mas mesmo assim, duas, três voltas eu já consigo pegar o jeito da prova. Não vou fazer prática, nada. Se você quiser fazer, vou direto para o Q1, vou pular o arm-up. Ah, aqui tem uma coisa que eu, agora que eu fui pensar nisso aqui. Eu falei em todos os vídeos que o arm-up é automático, mas não, tem aqui, ó. Vou acionar aqui para, só para ver como é que é. Você pode fazer o arm-up, isso que é legal se você fizer o Q1 e o Q2 num dia diferente, por exemplo, ah, fazer na sexta, no sábado e jogar no domingo, como é na verdade, na realidade. O arm-up é interessante para você se aquecer antes da prova, porque de um dia para o outro você perde um pouco as noções. E eu não tinha me lembrado disso aqui, ó. Eu tinha desativado em todos. Então vamos lá, começar com o Q1 e tentar uma posição nessa pista. Olha só essa curva aqui, fechadinha, hein? Vai dar emoção, com certeza. Vamos sentir o gosto aqui dessa, de mais uma pista inédita para mim na moto velocidade. Última versão do jogo, hein? MotoGP 2020. Eu já estava há muitos anos sem jogar, o gráfico desse jogo é um espetáculo a parte, hein? Esse logo aqui deles é... Olha a freada na final da reta aí, top, né? Ah, vai ser divertido. Vamos lá, vem comigo. Vamos para os box. Sentei a garagem da Yamaha. O único defeito, entre aspas, é a fisionomia dos carinhas aí, não é perfeita, né? Confesso que eu imagina... As motos, as motos são uma perfeição à parte, olha só. Confesso que 2020 eu imaginaria, eu confesso que eu imaginei que essa parte seria perfeita da face dos pilotos, mas não aconteceu, não. As motos, sim, olha só, nossa. Então aqui, depois eu mostro os tempos, né? Como funciona. Posso mexer na moto aqui, não vou fazer. Posso checar o campeonato. E posso ir para a prova, né? Posso ir direto para a volta rápida, como eu não conheço a pista, eu vou sair do pitch. Agora essa parte é idêntico, hein? Parece o Valentino mesmo, olha só a sombra, o escape da moto, sair do calor, hein? Olha só que espetáculo, meus amigos. E vamos lá, vou começar com a câmera externa aqui, depois quando pegar o jeito eu vou trocar. Porque adorei aquela câmera. Tem três opções de câmera interna. Começa no autopilot, depois você assume. Então é isso, vou encerrar aqui o vídeo por aqui. Fica só com a imagem do PC. Não se esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Acesse nosso site também, lá tem notícias, informações e produtos, né? Tem tudo que você imaginar na área da informática. Temos hospedagem de site, temos também sites, loja virtual. E tem a nossa loja vendendo produtos da informática. Precisa fazer um upgrade no PC? Então acesse lá e confira, preços muito bons, hein? Valeu, abraço, até mais. Vem comigo! Olhadinha pra trás e vamos lá. Nossa, bonita essa pista, hein? Curva em descida, show! Tô vendo que essa vai ser a curva dos tombos, hein? Vamos deixar ele... Não, vou passar. Dá pra notar que eles freiam bem antes que você, né? Então, nesse nível de dificuldade, dá pra jogar bem tranquilo. Opa! Olha só! Realismo puro, hein? Até os adversários caem. Até a inteligência artificial não funciona. Bora lá, vamos tentar uma volta rápida aí. Marques 1,31. Tem as parciais também. Que é algo muito legal aqui no treino. Olha só! Vamos ver a primeira parcial, como é que vai? 28, nem sei quanto é que é o tempo da... De cada parcial. Vamos ver a curva aqui agora. Tem que usar o freio aqui, hein? É, sem frear não tem jeito. Lembrando que o freio é automático, mas... Tem momentos aí que você precisa de uma ajudinha no manual. Ó, menos três. Legal. Dá pra conseguir a pola, hein? Pelo menos eu acho, hein? Olha só que curva, hein? Ó, mais um tomo. Que top, hein? Rapidinho essa volta, hein? Super rápido. Mas não consegui ver as outras parciais. Pilotar e olhar pra tela não é fácil, hein? Ruff! Vou tentar usar essa câmera que eu gostei muito aqui. Vamos ver se consigo. Olha só! Achei muito mais realista a velocidade, a... Fórmula de pilotar, mas é mais difícil. Mas quando eu pego o jeito... Só vai! É um abraço de carenagem, vamos lá! Tá bom, vamos pro pitch aí. Você pode retornar, não precisa fazer a volta completa se não quiser. Vamos ver se eu tenho tempo suficiente já pra... Pra ficar em primeiro. Olha só! Vamos pra... Tempo, 1h28... Ih, tranquilo! Ah, você pode acelerar o tempo aqui. Se não quiser fazer até o final, né? Vamos pro Q1. Pode jogar novamente. Pode jogar novamente. Não fiz isso nenhuma vez. Não sei se você repete o treino ou não. Acredito que não, né? Deve ser só um treino, mas enfim. Não tentei ainda. A prova também, você pode fazer se quiser. É isso aí, vamos lá. Pista top, hein? Como é que tá a minha placa lá? 72 graus. IPU 76%. Metade da... 1.9 MB. Memória 2.6. Tranquilão, ó. O processador... 55%. Memória 5 GB. D8. Então, configuração básica aqui. Dá pra jogar bem tranquilo. Vamos lá. Vamos pro Q1. Vou sair do pitch agora. Ah, sair da volta rápida. Bora, Rossi! Vamos ver se uma informação interessante vem da configuração que escolheu para o próximo lapso. Detalhe do macacão, né? Perfeito. Cuidar essas zebrinhas da direita, hein? Bora lá. Vamos lá. Perfeito. Oh, quarto araro. Sinto muito, hein? Vou ter que passar aqui, hein? Uh! Você viu isso? Ah, esqueci de frear água. Ah, quase. Nossa! Cheguei lá no Deus do Livre. Um pouquinho antes do Deus do Livre, hein? Tem que frear naquela curva. Não adianta. Vou fechar mais a curva, né? Também pode ser. Bah! O que foi isso? Vou ter que dar uma melhorada, hein? Também resolvi partir para o mais difícil, né? Que é usar essa câmera, né? Mas é muito divertido. Olha só. Oh! Volta rápido, hein, né? Sério, isso? Vai ser uma lavada essa prova, então. Lembrando que nesse nível fácil aí você tem uma ampla vantagem na freada para ele, olha só. Passa na freada aqui, quase. Ele estava bem na frente, né? Nossa! Não faça isso! Uh! Que foi aqui, ó? É quartararo! Esse é o, entre aspas, defeito. Defeito não, dificuldade do jogo. Ai, ai. Agora foi. Essa é a dificuldade do jogo. Os adversários vêm com tudo, hein? Agora me senti o Schumacher. O Schumacher fazia isso aí, usava a área de escape para voltar para a pista. Que loucura isso aqui, meu amigo. Pensar que na real, na vida real é isso aí mesmo, né? A prova real é isso aí mesmo. Essa galerinha aí ganha bem, mas corre risco. Essa voltada para a pista aí também é um perigo. Você não vê se tem alguém atrás? Vamos lá tentar mais uma volta rápida. Essa aí furou. Ah! Bora, R1! Vamos lá, mil cilindradas! 1,41. Nossa, perfeito! É assim que se faz curva. O problema é conseguir fazer em todas, né? E agora? Essa curva aqui é uma loucura, hein? Nossa! Isso que eu freiei, meu amigo! O que é isso? Olha, o Marques me desbancou, né? Também. Olha a volta ruim que eu fiz, né? Ah! Esse ponto na pista aí está complicado, né? Essa câmera é difícil. Vamos tentar, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Não consigo ver a posição que eu estou, né? Ah, não. Estou em décio. Não consigo ver a volta. Vou tentar mais uma, hein? Oito minutos, por um jeito. Imagina um simulador que vibra, hein? Nossa, não é só frear, não. Tem mais alguns segredos aqui pra... Vamos voltar pro pitch, ó. Tem mais alguns segredos nessa curva, não é só frear. Tem que entrar na... Precisa entrar na tomada certa aí ou não tem jeito. Aqui seria a hora de configurar a moto, enfim. Se fosse a ideia, mas por enquanto nem pensar nisso. Vamos ver o tempo aqui. Oito minutos, beleza. Dá pra fazer mais. Dá pra melhorar esse tempo. Preciso melhorar, hein? Desce no primeiro. Opa, eles melhoraram, hein? Três segundos. Será que eu perdi tanto assim naquela saída de pista? Vamos pra pista. Vamos lá. É isso aí, é só entrar no traçado certo. O problema é conseguir fazer isso sempre, né? Primeiras curvas aqui, tranquilo. Agora aquela do tombo lá, é um pouco mais difícil. Você já entra meio em zigue-zague, né? Aqui você vem reto, né? Diferente. Você tá em tempo de corrigir, enfim. Aqui também, dá pra corrigir tranquilo. Agora lá atrás, a gente pega. Não, não. Não é assim, não. Vou puxar a moto na hora certa, ou soltar a mão antes, né? Não adianta. Vou ter que aprender a fazer aquela curva, hein? Bom, pra quarta vez que eu faço, tá bom, né? Vamos lá pro tudo ou nada agora, hein? É só questão da tomada da chicane. Questão de colocar a moto no lugar certo. Vamos lá, agora vai. Promessa é dívida. Dá uma reduzidinha também, pra garantir o tempo. E a torcida grita. Pô, achei que eu ia cair. Acabei soltando a mão. Vamos lá, e agora? Não, mas dá tempo de corrigir, sim. É isso aí, ó. É isso aí, quase isso. Quase perfeito. Tem espaço pra melhorar. Vamos lá. Nossa, jogar assim, freando a moto, não vai ser fácil, hein? Com essa câmera aqui, e usar o freio manual, meu amigo, quero só ver. Vamos lá. Show. Já aprendi, agora vai. Vamos ver o tempo 1,30, Miller, né? É? É isso? Ha-ha! 1,28, meu amigo. Vamos melhorar esse tempo, hein? Só pra ir bem pra prova. Ver se consigo fazer melhor aquela curva. A minha algoce. Opa! Um das parciais, hein? Aqui tá o segredo, é virar na hora certa. Isso aí. Beleza. Peguei a mãe. Nossa, parcial longo, é isso? Ah, não, é a segunda já. Aí você viu, né? A dica, pisou na grama, levanta a moto. Ou o tombo é certo. Não dá pra olhar a parcial. Não tem como. Olhar a parcial, perde a noção na pista. Não quero fazer fofoca, mas vai ser mais um tempo rápido, hein? Mais uma volta rápida. Não? Será? Não, era pra fazer isso. 25. Ah! Ficou enroscada e tudo. Ah, 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 ah! Quero ver alguém bater agora. Opa! É. Não faço isso na prova, né? Ariel Silva. Ó, a volta inválida, por quê? Nem quero também. Tentar entrar pelos box, eu não fiz nem uma vez isso ainda. Tem que conhecer entrar nos box de todas as pistas aí, daqui a pouco chove, né? Quando você acionar a chuva. Tem que saber entrar no box, nos box quando for necessário. Ah, ó, isso aí pisou na grama, já era, né? A dica que eu dou pra prova, pra corrida é, vá na boa, anda devagar, não tente. Aqui, são duas coisas nas curvas, não fazer isso que eu fiz, e mais de boa, tipo aqui, ó, vai devagar, até pegar o jeito. E os adversários, não tente ultrapassar 6, 7 de uma vez só. Ah, aqui tá entrado. Errei. Vamos lá, não tente ultrapassar muito de uma vez só, porque... É certeza de chão. Vamos lá! Fim de treino, 2 segundos de vantagem, tá bom. Nossa, eu acho que precisa acelerar antes aqui. Se não fizer isso, você perde o tempo, né? Ó, o Marques ficou onde? Nossa, nem, nem. Boa, o décimo, Marques. O meu, MotoGP, meu adversário no campeonato, nem pontuou bem aí. Vinhales é o quarto do V, do V sempre tá bem, hein, terceiro. Vamos lá, agora vai ter o warm-up, né? Vamos tentar o warm-up, sentir a pista. O Red Bull. Aqui pode mexer na moto também, né? Aqui é o warm-up, no caso. Vamos lá. Vamos sair do pitch aqui. Ah, essa imagem aí é muito legal, né? Capacete. Claro que essa imagem joga com o tempo, né? Mas é muito legal. Vamos fazer uma volta do warm-up aí pra dar uma esquentada dos pneus. E vamos lá. Vou iniciar com essa câmera aí mesmo. Acho que vai dar. Nossa, tem que ter muito cuidado com isso. Como eu já disse, a freada deles é muito antes da sua. Opa! Detalhe gráfico desse jogo, é um espetáculo à parte, na verdade. Olha só. Essa câmera, então. Opa! Cuidar a linha branca, aí você acha os box. Primeira vez que eu entro nos box, vamos ver como é que é a recepção aqui. Ah, difícil, hein? Ah, ele que tá... Ah, não tem nada. Vamos pra prova, quer saber uma coisa? Go to track! Opa! Não. Select o quê? Ah, não. Vou voltar aqui. Ah, tem que acelerar aqui. Nossa, 17 minutos. Teve provas que eu precisava de mais tempo e não tinha aqui. Aqui tem tempo sobrando. 1,29. Podia ter feito uma volta rápida aí só pra comparar a cela, né? Ah, vamos lá. Vamos pra pista. Vamos pra corrida. Olá, e bem-vindos ao Red Bull Ring. Só um pouco de minuto atrás, e o MotoGP para o Austrian Grand Prix vai finalmente começar. Os forecastos são muito reassuráveis. Vamos ter um santo para a duração da corrida. A minha versão aqui era pra ter sido... Era pra ter vindo em português, mas veio em inglês. Em português, ela tem a narração do Guto Dejaim. Mas faz mal. Na TV eu assisto em inglês também, então não tem diferença. Esse é o de menos, né? A prova não tem narração. Ah, o que eu dizia antes aqui é a volta de apresentação. É que você não pode controlar a moto. A volta de apresentação, ela é automática. Você pode assistir até o final. Ou ir pra prova, né? Vamos lá. Com vontade de correr a grande. Vamos ver se eu largo bem aí. A largada é difícil, hein? Não sei se é assim que faz, né? Em todo caso. Aqui eu vou ter que aprender como é que faz. Porque no meio dos caras aí não tem como. Sem um retrovisor para ver onde é que está o adversário fica difícil, né? Com essa câmera aí. Vamos lá. Dá pra recuperar. Como eu disse no começo, o adversário principal que eu tenho sou eu mesmo, né? Fazendo bem as curvas nesse nível de dificuldade aí, eu consigo tranquilamente. Uma boa vitória. Ah, difícil essa curva, hein? Opa! Volta pra pista. Opa! Falar e jogar também não é fácil, né? Concentração nesse tipo de jogo aí tem que ser completa. E aí, perfeito. Vamos lá. Continuar assim e vou longe. Opa! Rolei pra baixo aqui e me perdi. Tá beleza. Não posso perder a divisão. Não vou derrubar ninguém dessa vez, hein? A galera não quer saber, hein? Cada um quer a sua posição. Volta pra pista. Pista livre? Nada. Nossa. Esse é o problema dessa câmera aí, hein? Não dá pra saber quem tá vindo. É que se você tiver na velocidade certa, ninguém vai te passar, mas... Olha só. O problema é se você tá lento na pista. Se tiver lento, não troca de posição. Deve ser o segredo da coisa. Nossa, legal, hein? Muito realista. Opa! Opa! Nossa, quase. Ah, não posso fazer isso? Tá bom, então. Achei que não teria problema. É, duas rodas, meu amigo. Isso aqui saiu fora do ponto dele. Gravidade já era. Uh, que barbeiragem que eu fiz, hein? Fazer milagre também não dá, né? Tem que melhorar, hein? Tá bom. A entrada desse jeito da pista também não é muito saudável. Ai, 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 ai. Achei que eu ia. Os caras me passam... e já recupera. Vamos lá, vamos caprichar agora, fazer uma volta digna. Nossa, a parte mais difícil do jogo, além de ficar na... não sair fora nas curvas, é o adversário, né? Não bater, não cair, mas é realista demais, né? Na real também é assim. Não pode bater ninguém, né? E acontece muito, né? Olha só. Valeu, me deu espaço bem certinho. Olha só. Que curva! Complicado. Nossa. Aqui dá para você sentir o Schumacher, ele fazia isso. Usava ar de escape para voltar para a pista. Nossa. Olha lá. Ah, nossa. Tipo de tombo, eu não imaginava que poderia acontecer. Deitar por cima na zebra não dá. Décimo sexto. Vamos lá. Lembrando que eu estou usando uma câmera que eu só corri umas 5 voltas até agora. Umas 8 voltas até agora. Mas eu gostei. Mas eu gostei tanto que pensei, eu vou arriscar. Mas dá, dá sim. Com concentração. Mas a outra câmera externa é mais fácil. Muito mais fácil. Mas o objetivo não é ser fácil, né? O objetivo é... Opa! Ser divertido, né? Então vamos lá. Isso aí. Fizer isso aí em todas as voltas, tá bom. Não dá para chegar. Ah, o Ronquinho também é um espetáculo a parte. E aí Não fiz nenhuma curva bem feita, como eu fiz nos trens, eu tenho que caprichar um pouco mais. Esqueci que essa aqui é a mais difícil, que eu realmente esqueci. Vamos lá, agora é força de vontade. Agora vai ser uma volta perfeita. Comecei o maior, mas tudo bem, vamos lá. Primeira curva perfeita, vamos lá, uma a uma. Segunda curva, quase perfeita. Está bom. Que uma nobre essa! Perfeito! Sem querer, mas foi perfeito. Dá para ficar bom nisso aqui, hein? Só um pouco de cuidado, um pouco de concentração. Dá para ficar bom! Dá para ficar bom, décimo terceiro. Quem caiu aí? Não deu para ver. Ah, que pista top, hein? Nossa! Puxei tarde. Olha, dá para arriscar uma volta mais rápida agora, né? 28. Não, dois segundos. Dois segundos a mais. Isso me dá medo. Será que eu chego neles décimo terceiro? Ah, chego sim! Ah, que massa! Que visual, hein? Ah, fica, 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 fica! Ah, na parte mais fácil eu faço isso. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Agora vai. Na parte difícil você dá um show e na fácil você quase cai. Não dá, né? Volta, volta, volta. É, meus amigos, dá para sentir a dificuldade isso aqui, hein? Concentração, se não for total, não tem jeito, hein? Olha, olhando para trás. Tá bom, desculpa. Ah, alguém bateu aqui, né? Ou não? Não entendi isso. Ou foi a zebrinha? Não entendi. Ou foi a zebrinha? Não entendi. Olha, o Marques. Crash. Aqui, olha. É o ponto exato para puxar a moto. É o segredo da curva. E aqui é a velocidade. Olha só que foi isso. Olhei para a moto e esqueci de mim aqui na pista. Olha só. Eu vou fazer. Perfeito. Isso aí. Manter esse ritmo aí e vambora. Vamos longe. Vamos em 29. Como é que faz para virar 1.26? E a pergunta que não quer calar, quem virou 1.26? Vou ter que chegar nesse cara. Bora, motinha, bora! Ah, único defeito dos meus gráficos eu não consigo ver quantas voltas faltam. Apesar que o piloto também não sabe, né? Acredito que não. Ah, puxei cedo. Pegando jeito isso aqui, hein? Pegando jeito. Opa! Volta! Tchau. . 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 você cair alguém na tua frente, tem a dica de quem é piloto mesmo, né, ou de quem anda na estrada, nunca olhe fixamente para quem tá na tua frente, porque se essa pessoa cair, você cai junto. Ah, imaginei que ele ia chegar, abrir bem, ainda mais sendo o Yanone, né, ficar longe do Yanone. Ah, demais, perigoso assim, mas é bom não, vamos fazer. Hum, vamos lá, uma pisadinha na brita faz parte. Ah, isso não. Ah, que pecado, achei que ia ter um desempenho melhor, hein. Até que para essa câmera aqui tá em décimo, até que não tá de todo ruim. Nossa, mas o realismo disso aqui é incrível, cada curva é diferente uma da outra, coisa que você não percebia em jogos mais antigos. nos jogos antigos era tudo igual, né, fazer a volta, enfim, eu já achava bom, né. Aqui não, cada curva tem o seu segredo, completamente diferente. Todas tem lógica, a mesma lógica, né, mas a... Cada curva é um jeito de fazer, nossa, muito bom mesmo. Essa aqui, por exemplo, se você não fechar logo aqui, ó, fechei, aí faz. Se não fizer isso que eu fiz agora, no mínimo isso, é tombo. Podia cair também, quase caiu mesmo. Pediu o tombo dele, quase aconteceu, hein, olha só. Nem cai a nó, né, ela te pega. Quis tirar um fino dele, bati nele, matei o Rossi. Nossa, na real eu teria matado mesmo. Desse jeito aí. Nossa, o que foi aqui? Quis tirar o fino do Iannone, só que... Só que não, né. Aí que você tem que escolher qual vai ser seu estilo de pilotagem, porque se você for, pode escolher mesmo, né. O maluco, ou coerente, ou calmo, ou veloz, tem vários. Cada um com sua diversão, emoção e risco. Mas, uma coisa eu descobri nessa pista, já descobri qual vai ser a câmera que eu vou usar, que é essa aqui. Não volto mais pra terceira pessoa. Mais difícil aqui, sem dúvida, mas é muito mais legal. Nossa, não tem nem comparação. Olha só, se senta pilotando mesmo. Vamos tentar uma volta em outra câmera aqui, interna também. Só que essa não é realista, porque ele não levanta, né. Ah, entendi, ó. Essa não, vamos ver essa aqui. Ele tem que levantar na curva, né. Na reta, fica atrás da carenagem. Ah, é a outra, é a terceira, hein. É, isso aqui é só, isso aqui é só pra você aprender, ó. Pegar o jeito da coisa. Essa aqui é a câmera. Essa aqui que é a real mesmo. Na reta, abaixo, atrasa a carenagem. Na curva, sai fora. É isso aí, ó. Opa. Volta, 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 volta. Será que precisa soltar a mão aqui naquela curva? Ai, que medo, essa curva, hein. Ai, ai, que coisa. Consigo ver a dezena lá na volta, tá bom. Tô na décima quinta, porém. Tô bastante prova pela frente. Saboneteira no chão, hein. Mais um, chegando lá. Não, não, não vou fazer isso. Ah, não peguei o jeito daqui ainda. Por isso que eu digo, cada curva é a sua emoção. E a sua forma de você pilotar. Agora, já achei que fosse a outra curva aqui, ó. Já entrei diferente, não deu certo. Acho que é o Marques, ou o Alex Marques, se não me engano, pela cor da... do vulto que eu vi antes ali, novamente. Então, é parecido. Na cagante, tudo a ver, né. A cagante, tudo a ver, né. É isso aí, aqui que a galerinha cai, porque será que caem aqui, entendi, olha só, o governo profissional disso aqui, é o que eu sempre digo em todos os GPs, eu vi uma entrevista com o Rubinho Barrichello uma vez, ele disse na Fórmula 1, quando você chega lá pela trigésima volta, você começa a ler as placas, o circuito já está na tua mente, na moto GP, olha só, na moto GP isso acontece lá pela oitava, décima volta, é o que está acontecendo agora, as curvas estão na minha mente, eu consigo fazer bem mais fácil do que eu fazia no começo, completamente diferente, é bem verdade, jogando aqui que eu pude perceber que é realmente como ele falou, Bagnaia Ah, daí sim me derrubar, não faça isso, por favor, né, sétimo, dá para chegar, será? Ah, mais um lá, olha, ui, droga, essa curva aqui, hum, ah, não, não, achei que eu não caí, ah, essa curva aqui não dá para esquecer que está chegando, Coitado Rocha Coitado Rocha Olha só, por que não faz sempre isso? Olha só, por que não faz sempre isso? A curva está chegando, hum, 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 hum. A curva está chegando... Isso aqui não tem, se você não fizer certinho, eu fiz certinho mesmo assim e fui lá. Essa concentração tem que estar sempre presente. Olha, mais um foi. Quem me deu posição nem vi. Não deu para ler a placa. Nem sempre dá para ler placa também. Nakagami 7. Isso é bom. Ah, droga. Fui coçar o olho aqui e aconteceu isso. Nossa, que pista legal, hein? Muito bom. Cada pista, como eu disse antes, é um desafio. Cada curva tem o seu jeito de fazer. Vale a pena comprar esse jogo com toda certeza, porque é diversão garantida por muito tempo. A evolução no jogo vai crescendo, vai melhorando. Quando eu voltar aqui nessa pista no próximo campeonato, já será completamente diferente. Aí eu escolho se eu quiser aumentar o nível de dificuldade ou não. Legal que tem a porcentagem de dificuldade. Você pode regular certinho. um por cento, dois por cento, até o nível que você consegue jogar. Se você cai vinte vezes, como eu, você regula de um jeito. Se você cai dez vezes, regula do outro. Se você não cai, pode ir lá para o Ace, para o 100% que vai tranquilo. Deve ser legal jogar no nível mais alto, hein? Legal e difícil. Olha só que massa. Na hora que eu peguei o jeito, será que não é tarde para chegar? Olha, não pode. Um pódio eu posso barganhar ainda, hein? Nunca você sabe. Vou tentar uma volta rápida agora. Vamos lá, volta rápida. Vamos ouvir o ronco do motor da Yamaha. Vamos ouvir o ronco do motor da Yamaha. Vou descer dela de novo. Não pode acontecer isso. Ai, quase. Dessa rede eu vou disputar só com eles. Ah, 8 voltas para o final. Já era. Mas tá bom né, aprendizados Já aprendi muita coisa Você que tá assistindo também com certeza Agora vai, volta mais rápida Uma volta inteira com Valentino Rossi O ronco do motor O ronco do motor O ronco do motor O ronco do motor E é isso que você viu, se a concentração acontecer, você não cai Ainda faz volta mais rápida Mas é concentração né, não adianta Esse jogo é um requisito mínimo Também é concentração É uma caga minha insétima Tá com o passo? Passo Ah, esqueci da curva de novo Dessa vez eu esqueci Mas eu estava preparado para ela Vamos lá, até o fim sem cair agora Vamos lá Nossa, o que que é isso hein? Perfeito Será que chega mais alguém? Será que isso é possível? Vamos lá Vamos lá Tchau 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 É, descobri que não é o freio não O segredo aqui é entrar na curva do jeito certo Não precisa soltar nem a mão do acelerador Demorei demais para entender isso Ah, ai Ah, Valentino Sinto muito Tchau 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 Quase que eu repito a cena de antes, no mesmo lugar. A CIDADE NO BRASIL Os criadores desses games aqui realmente merecem um troféu, olha só o que eles conseguem fazer para nós, é o amigo. Não tem como não se apaixonar por um game desse, olha só. A CIDADE NO BRASIL E aí, olha, perfeito. Esse é o jeito de fazer a curva, e não tem outro jeito. Ah, tentei não soltar o acelerador, mas não deu não. Ah, tentei não soltar o acelerador. Três ou quatro, talvez. Olha, dá para chegar, hein? Dá para tentar chegar. Titor, rabada, vem cá, Titor. Nossa, me sinto lambendo o asfalto aqui. Isso que é confiança, hein? Não deu. Ah, eu consigo. Ah, eu não trocionei direito. Não mesmo, tem que ficar para trás. Olha só. Olha só, soltadinha de dedo aqui no acelerador e vai embora. Voltinha rápida, será? Não. Mais dezoito? Como assim? Volta final? Não, é, sério? Eu queria mais. Olha. Esse é o tipo de vitória para pôr fora, né? Será que não chega em alguém, hein? Quarto lugar, barra, terceiro, terceiro merecia, meu Deus. Só que não tem ninguém. Ai, 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 não, não, não. Cai, não, não. Ai, nossa. Que, chegar, o quê? Passaram as curvas primeiro, né? Nossa, se eu começo agora, nessa volta, nessa prova, seria outro padrão, hein? Dá para perceber a evolução, né? Nossa, quem viu minha primeira prova, quem está vendo agora. Tudo na vida é assim, né? Treino. Opa, ota, chucra. Isso aí. Yes. Fá. Jack Miller levou a vitória, show. Top. Vamos lá, continuando. Quarto lugar, tá bom. Já visto o que aconteceu tudo aqui, um quarto. Opa. Quarto lugar, tá bom. Riders Championship, 17,698. Nossa, Mark Marques. Vamos ver que posição ele ficou, hein? Aumentou a vantagem. Monster. E a Yamaha. Ninguém nos tira da liderança. Tá aí, meus amigos, mais uma prova concluída. Sigo na segunda posição do campeonato. Próxima prova, décima terceira. Grã-Bretanha. É, vamos aguardar. 20 voltas. Só voltas cumpridas, hein? 20 voltas. Nos encontramos lá. Se gostou, curta o vídeo. Inscreva-se no canal. Aciona o sininho. Se olha, está fora. Não se acede o vídeo do dia. Compartilhe com o amigo gamer. E não esqueça. Você que quer jogar esse game aí, que exige bastante máquina. Acesse nossa loja de computadores e periféricos. Se você tiver um PC bom aí, só uma placa de vídeo já chega, né? Temos lá. Tem o PC completo também. Acesse e veja na descrição do vídeo. Tem o nosso link, tá bom? Um abraço, obrigado e até mais. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça. Inscreva-se no canal. Acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também. Baixe o aplicativo das nossas rádios. Rádio clássica e também rádio mais tocadas. E acesse também nossa divulgação. Lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.